Quando o vento dava, que a sonha caía, caía no mar, Siriricumia, siriricumia, siriricostava, Quando o vento dava, que a sonha caía. Vem, ia, ia, depressa, derrubada, vem. Vem, escuta, como é triste o pau de meia. Quando o vento dava, que a sonha caía, caía no mar, Siriricumia, siriricumia, siriricostava, Quando o vento dava, que a sonha caía. Caipé, cai cedro, vinho e sapo caía. Caipé, que a sonha pelo chão se espalha. Quando o vento dava, que a sonha caía. Caía no mar, oi, siriricumia, siriricumia, siriricostava, Quando o vento dava, que a sonha caía.